Pois é, agora a gente conversa com a Ana Rebeca Passos, que está lá na Feira da Sulanca e nos conta como se está sucedendo nessa última Feira da Sulanca do ano. Bom dia, Ana! Muita gente nesse momento por aí? Oi, Laís! Bom dia pra você, bom dia pra Rodrigo, todo mundo que acompanha o Jornal da Cidade. Eu falava o vivo do Parque do 8 de Maio, tá? Da Feira da Sulanca, última feira de 2022. Mostra pra lá, Breno, rapidinho. Olha, vem, Laís, tem muita gente circulando por aqui, tá? Comprando, vendendo, negociando, né? Eu já percebi que tem outras ruas também, que na segunda-feira passada, por exemplo, que não tinham barracas, já tem barraca nessas ruas. Ou seja, tá maior, ao meu ponto de vista, né? Mas já conversando com algumas pessoas aqui, a feira tá fraca. Bom, a movimentação tá grande. Começou cedo, né? Última feira do ano. Mas já vai dar uma circulada, sabe por quê? Porque como é a última feira do ano, o próximo fim de semana já é virada de ano pra 2023. As pessoas vêm escolher a roupa, vão escolher o look, né? Principalmente o branco. E é o que a gente pode perceber que tem mais produtos brancos aqui na feira. Vem pra cá, Breno, por favor. Vira pra cá, pra gente poder acompanhar. Essa banca aqui, é uma banca que vende roupas de jeans, Laís e Rodrigo. Se tu consegue perceber, tem alguns macaquitos de cor branca, né? São jardineiras, na verdade. Tem shorts, calças também. Tem muita variedade. Tem blusas também por aqui. Qual o preço da calça? 40 reais o preço da calça. Tá bacana, tá bacana. Tá pra negociar. Deixa eu conversar com o vice-presidente da associação aqui. E aí, Laís, o Paulo César Silva. Paulo, tá fraca a feira. Última feira do ano. Mas também tem muito jeito. Bom dia. Bom dia, tudo bom. Olha, hoje tá uma feira dentro do esperado. A última feira do ano. Mas tá circulando muita gente. Tivemos agora, as últimas duas feiras, uma média de 100 mil pessoas cada feira. Tivemos aí uma média também de 80 a 100 milhões, né? Girando por feira. E a gente sabe que essa última feira do ano é uma feira que é esperado. Essa quantidade de pessoas. Porque muita gente, você sabe, que deixa de última hora pra vir comprar. E graças a Deus tá circulando muita gente. Estamos aguardando aí pra que essa feira venha estar dentro do esperado. Agora, Paulo, a gente pode perceber que por ser a última feira do ano, muita gente vem de fora pra levar a mercadoria, pra dar tempo de comprar lá, né? Isso. Aproveita pra vir. Sim, porque assim, a primeira feira de janeiro já é, no caso, a próxima semana que vem. Aí já aproveita pra vir e fazer as suas comprinhas pra abastecer suas lojas. Dia 2 não tem feira. Não tem feira. Vai ser a próxima segunda feira que vem. Entendi. A movimentação tá bacana por aqui, né? Dá pra gente fazer um balanço já, Paulo, de 2022 em relação a feita da Sulanca? A gente vem de um período de pandemia, né? As pessoas voltando à sua normalidade. Como é que vocês avaliam o período pra Sulanca? Olha, a gente vai trabalhar por época. Agora, esse período agora de final de ano, a gente sabe que o jeans, ele gira bem. Sabemos que agora o período de carnaval é a roupa moda praia que tá chegando. Então, tá bem aquecido e os amigos sulanqueiros estão se prevenindo também para o período. Então, no período que estamos agora pra chegar, esse período de carnaval, você vai encontrar vários produtos, vários artigos dentro da moda. Então, é basicamente se organizar pra vir comprar o produto certo. Isso, se organizar. Agora, final de ano, graças a Deus, tivemos uma venda maravilhosa. E agora também, no período de carnaval também, com certeza vamos ter uma venda maravilhosa. Muito bem, carnaval tá chegando. Passou ano novo, já era, né? Carnaval. Paulo Silva, vice-presidente da Associação dos Sulanqueiros. Muito obrigada, viu? Pelas informações. Deixa eu conversar com alguém aqui. Ei, quer bater um papo comigo? Ninguém quer bater papo comigo. Lá aí, segunda-feira, sete horas da manhã, né? O povo tá acordando ainda, né, Paulo? Ficou difícil. Deixa eu ver. Deixa eu perguntar só aqui, moça. Pra ano novo, qual o preço das roupas? Vamos lá, peraí. Senão meu ouvinte não te acompanha. Diz o preço das roupas. 30 no atacar, 33 no varejo. E pra ano novo, assim, tu tem roupa branca? Branca agora acabou tudo. Vem um manequim que eu tô vendo. Só um manequim. Muito bem, obrigada, viu? Tá bacana a movimentação hoje? Tá. Mais ou menos, é. O seu nome? Joyce. Obrigada, viu? Bom trabalho e boas vendas pra você. Tem gente aqui comprando lá. E aí tem roupa masculina, roupa feminina também. Já posso perceber que tem algumas bancas com roupa praia, com biquíni. Também, muita roupa florida também, né? Vai chegando... Já chegou o verão, na verdade. Chega o verão, ano novo. Daqui a pouco é carnaval. Então, é isso. Vim pra Feira da Sulanca pra poder aproveitar. E muita gente passando de sacola, viu? Pra onde vai? Só dois sábios. Lá eu volto contigo. Só lembrando que na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro, não tem Feira da Sulanca. Também não tem no domingo, que é dia 1 que é feriado, tá? Então, no dia 2 não tem feira. Hoje, realmente, é a última feira do ano de 2022 e a 2 de 23, só após o fim de semana do dia 7, vai ter Sulanca na cidade de Caruaru. Perfeito. Laís, Rodrigo? Perfeito, Ana. Muito bem. Aproveita e procure aí ainda um look branco pra usar na virada, né? Porque, pelo jeito, foi embora tudo, né? É, mas você percebeu que ela tá procurando lá. É, exatamente. Ela vai ficar com uma jardineira.